Quase todo mundo tem algum tipo de vício, seja em cigarro, bebida, comida, ou mesmo coisas mais simples, como assistir a séries todos os dias. Só que nenhum vício é tão peculiar quanto o dessa mulher. Essa moça de 23 anos é viciada em ter filhos. Seu nome é Cristina Osturk, e ela é da Rússia. Atualmente ela tem 11 filhos, e já disse que tá bem longe do seu objetivo. Apesar de todo o trabalho e preocupação em criar tantos filhos, a jovem mãe adora a vida familiar com o marido. O empresário Galap Osturk, de 56 anos. Tanto que o casal está disposto a gastar quase 6 milhões de reais para ter mais de 100 filhos através de barriga de aluguel. Cristina é viciada na maternidade, não na gestação. Tanto que dos 11 filhos que possui, apenas um nasceu de seu corpo. Todos os demais vieram de barrigas de aluguel. Vika, filha mais velha, com 6 anos, não é filha do empresário Galap. Foi a única que veio ao mundo através da barriga de Cristina. Barriga de aluguel, pra quem não sabe, é um procedimento em que um casal doa o óvulo e o espermatozoide para gerar um embrião, através de técnicas de fertilização in vitro. E este embrião é transferido para o útero de outra mulher que carrega o bebê por 9 meses e dá à luz. Após o nascimento, o bebê é devolvido aos pais. Na Geórgia, país onde vive Cristina e Galap, o procedimento é totalmente permitido, custando cerca de 8 mil euros por filho. A clínica, que fica na cidade de Batumi, assume total responsabilidade pelo processo, entrando em contato com mulheres interessadas em ganhar dinheiro com o procedimento, cedendo a barriga para os pais que querem ter filhos, fazendo o acompanhamento psicológico delas e mantendo o sigilo sobre a identidade dessas mulheres. Cristina, mesmo assim, opta por pagar uma nutricionista para fazer um acompanhamento nutricional dessas mães, para que seus bebês nasçam o mais saudável possível. Eles não chegam a conhecer as mães de aluguel pessoalmente, pois sabem que isso pode gerar problemas futuramente. O casal revelou ter o sonho de criar a maior família do mundo, mas sabem que para que isso aconteça, terá que ter pelo menos 7 filhos ao ano, até Cristina completar 30 anos de idade. São planos audaciosos e caros, que são pagos pela fortuna de Galap, que é um empresário muito bem sucedido. A família Os Turques é enorme e será maior ainda. O plano do casal é construir duas extensões em sua casa, de modo a triplicar o tamanho dela, que já é uma casa enorme. Só assim caberão todos os filhos. Outra coisa que já sabem que terão que fazer é contratar babás para auxiliar Cristina, que, por enquanto, cuida das crianças sozinha, que já é um grande feito. Outra coisa que já tem, Legenda Adriana Zanotto